E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Seja bem-vindo ao canal e muito obrigado por ver um dos meus vídeos. Pessoal, estamos aqui de volta com o Estádio Valley. Então, vamos ver aqui o que nós temos para hoje. Previsão do tempo, que é para amanhã. É o que? O tempo da manhã está claro e ensolarado. O tempo é feito para o Festival do Ovo. É amanhã. O que acontece na Fila dos Pelicanos, entre 9 e 2 da tarde. Não se atrase, beleza? Vídeo! Os nossos espíritos estão aborrecidos hoje, vão dificultar a sua vida. Justamente isso que eu estou precisando hoje. Já basta o Genovese 2. Opa! Oi! Oi, Alisson! Oi! Você está vendo esse gato? Sim! Está vendo? Eu o encontrei sentado do lado de fora da... Eu o encontrei sentado do lado de fora da fazenda... Da entrada da sua fazenda. Acho que está perdido. Pobrezinho. Eu acho que ele gosta desse lugar. Ei! Ahn... Você acha que a fazenda parecia de um gato? É claro! Por que não? Você acha que a fazenda parecia de um gato? Ahn... Que nome eu vou olhar para ele... Mandou um nome que... Que a mulher daqui deu um nome para o meu gato. Fofão! Olá, Fofão! Seja um bom gatinho agora, certo? Bem-vindo, gatinho! Muito bem! Agora nós temos... Cadê ele? As vezes temos uma carta... Pera aí! Prezado, Alisson! Amanhã vamos realizar o Festival do Ovo, na Praça da Cidade. Para participar basta chegar entre 9 e 2 horas. Não perca a caça dos ovos anual. Prefeito Lewis. Beleza, Prefeito! Vou estar lá! Vou colocar a água do gato. Vou colocar a água do gato. Nem sei onde é que ele está. Será que ele está lá dentro? Tá! O caipi! Vou pegar ele! Ele foi da banha! Vamos! Chega de palhaçada! Vamos pegar ele! Não! Ah, tá! Fez certo! Não, é mesmo... Parece que eu... Já posso fazer... Uma barra de cobre e uma barra de ferro. Rega os 4 passos lá pra gente toda manhã. Isso aqui que eu quero, mais uma barra de cobre... Cobre eu tenho! Ferro... Vou ter que... Tem que dar um jeito para arranjar. Se bem que eu tenho horrores de coisa pra fazer nessa fazenda. Também jogar energia fora assim ajuda bastante. Beleza, vamos ver se acha alguma coisa aqui no caminho. Como o Vidente falou que os espíritos estão aborrecidos, então é mais fácil não achar nada. Aliás, cadê o presente da... Não, já dei dois presentes pra ela. Pra ela, Robin também, Vicente já tem um presente, Linus, Maru, Penny, Abigail... Ainda tem... Gente que não encontrei. Duas pessoas, pra falar a verdade. Vamos lá pra praia. Vamos lá, vamos dar uma... Quero fazer uma visita... Na Halley. Vicente tá aqui. Ô Vicente, pera aí. Ah não, mamãe vai fazer sopa de letrinhas hoje. Me lembro da época que eu queria que a minha mãe comprasse. Sopa de letrinha quando eu era pequena. Era a maior moda naquela época. Naquela época. Ela tá pra lá, mas não tenho nenhum presente. Só porque deu papo mesmo. Vem aqui. Será que eu não posso entrar aqui? Não tenho amizade o suficiente com ela. Ó. Ó. Tá lá em cima. Que engraçado esses jogos assim. Que você vê a casinha pequenininha lá fora. E quando você entra... Que é do tamanho sabe se... Como é que... Pô, já é 10 e 20. Agora já era. Deixa quieto. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem alguma coisa aqui? Também não. Vou ver se tem algumas... Coisinha lá na... Na praia. Concha mesmo é ótima pra presente. Aqui. Não. Vem cá. Mais uma concha. Mais uma concha. Esses coral aqui. Eu piso pegar coral. Não é pra cortar. Tá. Por isso do mar. Mais namorado. Trezentas madeiras. Pra fazer esse... Negocinho que tem desenho de duas tabas. É muito bom, né? Deixa quieto. Opa. Ó. Ó o Eliote aqui. Eliote. O afresco desse vale é bom tanto para o corpo quanto para a mente. Um passeio rápido ao alívio sempre me revigora. Legal. Ambiente calmo é bom mesmo. Temos alguém aqui. E aí fazendeiro. E aí. É quase que me esqueci. Hoje é dia de fazer flexões. Toda vez tento fazer algumas flexões. A mais do que a... Da última. Ótima estratégia, né? É. Só não exagera demais, tá? Tipo... Passa o quê? Uns... Quinze dias fazendo dez. E dos outros quinze faz... Faz quinze vezes. E aí. E aí vai tentando assim, né? Vem cá com isso. É um dia bonito. Que isso. Procura-se caçador de gosma. Para... Abatecer esse gosma verde na... Mina local. Caçador de recompensas. Eu quero. Tô sem ideia mesmo o que fazer aqui, né? A velhinha ali. Então se bora. Vamo pra mina. Se bem que se eu for pra mina. Se bem que se eu for pra mina. Com... Com um inventário assim meio cheio. Vou... Guardar essas coisas que eu tenho. Eu penso que as coisas estão indo bem na fazenda 2A. Eu detestaria ter... Vê-la secar. Não se preocupe. Tô fazendo o melhor que eu posso lá. Cheguei. Agora vou precisar de outro baú. Aqui é cheio de coisa. Preciso de um baú pra frutos do mar. Vou ter esse espaço aqui. Acredito que vai ser o suficiente. Então vamo lá. Vamo pra mina. Se bem que tinha outro caminho. Menos burocrático pra chegar lá. Mas... Agora é tarde. Dando onde? Pelo de lá. Dentre você. O prefeito tá aqui. Ah... Halley tá aqui. OI Halley. Bom dia pra você também. Há a Maru aqui. Oi Maru. Desculpe se pareço rabugenta. Estou um pouco moído de quanto trabalhar ontem. Sem problema. Eu sei como é. Eu viro quase 20 horas acordado Organizei registro de pacientes por 10 horas seguidas Eu sei como é que é Eu trabalhei 12 Fora que eu tenho aqui quando chegar em casa Cuidar da minha mãe que está com a saúde frágil Ajudar com as coisas de casa então Será que eu me perdi? Ele está ali Opa Isso aqui eu quero Vem cá Cadê? Está aqui Para dentro Vamos descer É descer Agora Eita Caramba Foi Não sei que fosse tão complicado Beleza Para continuar tem que achar a escada Cadê? Cavão É encher de coisa aqui Achei Descer então Descer Agora já Que é isso aqui Ele não pode me atacar nem eu Peguei Eita Foi Inventário cheio Pelo menos deixa eu ver aqui Gosmo e pedra Seva pode ser útil Pedra tem a utilidade de Espera aí Espera aí E agora? Se desce Com o porta Para ele comer Agora Ué Cadê o Ah Caiu Pensa 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 Você não tem o dia todo Pronto Sim Perfeito Agora tem que achar a outra escada Era uns Seis Que eu tinha que matar Ou é o negocinho Que eu tinha que juntar Acho que era seis Eu tenho que matar monstros Dois dias Três Ah Tem que matar três Mesmo Volta mais três Tá gastando energia Torta À direita Opa Cadê a espada Pagulho aqui Vamos mais Mas esse é diferenciado Mas esse é diferenciado Eu vou catar de volta Cristal de terra Interessante Esse mapa é vazio Peraí Achei Ali Vixe Agora peguei Eu disse que agora te pego Não vocês Só falta você Só falta você Só falta você Se não Se não Se não Subterrânea Pega fora Não Eu tava pra quebrar Esse troço Sim É a minha missão Eu vou Eu vou Falar com o leo Isso Então se embora Vamos lá, vamos procurar o prefeito Renove tanto da noite Oi coelhinho O casarzinho, onde é que está indo? Robin tem um temperamento explosivo, é melhor ser amigo dela Não se preocupe Não conte para ela que eu disse isso a você, mas ela está do teu lado Hein Robin Você conheceu meu filho, Sebastian, certo? Ele vive no andar de baixo Ele é meio tímido, mas tenho certeza que vai se abrir com você, se for gentil com ele Beleza Falando nele, oi Sebastian Não gosto muito de festivais, muito barulho, muita interação Muito barulho, muita interação social Mais estresse, que diversão Se você me perguntar Esse texto aqui fez me enrolar Mas tá bom, nada fora do normal pra mim Onde é que fica a casa do prefeito? Faz que é pra cá Nasçando o prefeito lá embaixo Mas pela hora Pela hora Pela hora Também deve estar fechado A menos que ele ainda não tenha entrado em casa Se eu pegar ele pelo caminho Mas acredito que ele já entrou Então tá todo mundo Você não é Olha quem esteja aqui dentro Na cara Ah, Alice Então você nos ajudou com o problema das gosmas Obrigado De nada Espero que você não tenha passado por muitos problemas Essas covas podem ser muito perigosas quando se juntam Vai ficar mais fácil explorar As cavernas graças aos seus esforços Divirta-se com sua recompensa Muito obrigado Tá todo mundo Voltando pra casa Que isso Dinheiro atualizado Você não tem nada pra fazer? Nossa senhora Então tá bom Você pode me encontrar na extraverna Quase duas horas noites Beleza Deve ter atualizado Cata isso aqui Como ganhar amigos Dar presente É uma ótima forma de construir relacionamentos Aprende os gostos individuais de cada pessoa E você será popular em pouco tempo Dê o presente a alguém Beleza Vem cá Você eu não conheço E aí, pera Ah, o É o cara do Se quiser aqui É o peixe morto Tem que colocar isso no anzol Beleza Tá, todo mundo aqui da extraverna Vem cá, tem alguém faltando E aproveitar logo aqui Quase que eu já conheci todos É isso mesmo, já conheci todo mundo Então Então vamos pra casa Tá ficando tarde Ih, já é meia noite já ali Vamos guardar ela que eu peguei Nem sei Que isso aqui Vai pra lá Isso aqui vem pra cá Isso vem pra cá Eles vêm pra cá Beleza Não Também não Então tá, deixa quieto Bem pessoal Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor Deixe sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal Pra acompanhar mais vídeos E compartilhe com seus amigos Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Tô indo, tô indo Tchau gente Mineração Mineração nível 1 Experimentação em picareta Nova receita Bombinha Música Mineração